Olá, boa noite. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília cerimônia de assinatura de termos de compromissos para melhorias em aeroportos regionais de todo o país. Acompanhe. E se o nosso ministro dos transportes, Maurício Quintela, me permitir, eu gostaria de saudar a pessoa do nosso ministro Marum, que vai nos conduzir agora a grandes vitórias, não só no parlamento, mas nas relações com os prefeitos, nas relações com os governadores, com os vereadores, com os movimentos sociais, que compõem o leque de atribuições do ministério que agora passa a ser comandado por ele. E quero saudar o governador, os senadores, os deputados, são tantos que aqui estão, que eu gostaria de saudar na pessoa da minha deputada. Gostaria também de saudar os prefeitos e dizer da alegria que me é dada agora para eu falar em primeiro lugar, sem ter me preparado para isso, porque estava cuidando dos conflitos no estado do ministro Maurício Quintela. Mas, enfim, nós aqui estamos para falar de algo que é fundamental para o nosso país, que é o aeroporto regional. Nós somos um país continental. O modal que vai garantir a mobilidade das pessoas é o modal aéreo. Nós jamais vamos resolver o problema de deslocamento, de trânsito das pessoas por ferrovia, ou por ônibus, por rodovia. Nós, no passado, tivemos uma infraestrutura aeroportuária muito mais sólida do que a que temos hoje. A oferta para o cidadão brasileiro era muito maior, o acesso à aviação era infinitamente superior do que temos hoje. A presença dos voos de diversas companhias em cidades de porte médio e pequeno era mais capilarizado do que é hoje. E nós somos hoje um país de mais de 200 milhões de habitantes. Então, isso dá, creio eu, a dimensão do problema que nós temos que enfrentar e temos que resolver. Nós precisamos melhorar toda a infraestrutura aeroportuária para atender a população brasileira onde ela está. A ideia original seria nós termos um aeroporto, pelo menos em uma distância máxima de 100 quilômetros de uma cidade. Isso daria condições de atender. Mas nós precisaríamos de outras medidas, medidas de natureza econômica para que as companhias aéreas pudessem ter condições financeiras de fazer esse atendimento adequado. E também nós precisaríamos ter, por parte da agência reguladora, uma visão mais adequada à nossa realidade. Não adianta nós acharmos que vamos ter aeroportos regionais com critérios técnicos dos maiores aeroportos do mundo. Nós temos que ter a ideia, a noção de que existem aeroportos de alta complexidade, mas também existem aeroportos de complexidade menor. Então, hoje nós temos aqui no programa Avançar a possibilidade de atender a vários municípios. Araguaína, Cáceres, Sinop, Tangará da Serra, Jataí, São Carlos, Chapecó, Dourados e, no meu estado, Itaperuna, Resende e, para minha surpresa, Angra dos Reis. Eu não sei como é que isso vai ser resolvido, porque lá já está concessionado, não é isso? Então, isso aí, espero que essa questão se resolva, para que nós possamos ter o aeroporto de Angra dos Reis funcionando adequadamente. Então, eu gostaria de parabenizar o ministro, a equipe que trabalha com ele, e, sobretudo, a equipe responsável pela Secretaria de Aviação Regional do Ministério, que é extremamente competente, eu já tive o privilégio de trabalhar com muitos daqueles que lá estão e posso dar esse testemunho. E dizer que agora é avançar, não há outro caminho e é um caminho que nos permite e vai permitir o Brasil entrar num círculo virtuoso, em que as conquistas que tivemos até agora, na queda da inflação, na melhoria das condições de empregabilidade, no aumento da taxa de crescimento, ou seja, esses dados macros, eles possam cada vez mais se refletir no dia a dia das pessoas, melhorando efetivamente o dia a dia das pessoas, e eu tenho certeza que essa iniciativa que o ministro Maurício Quintela e sua equipe toma hoje, é uma iniciativa que vai contribuir para isso. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do ministro Moreira Franco. Para fazer a apresentação do resumo do Programa de Investimentos em Aviação Regional, convidamos ao palco o Secretário Nacional de Aviação Civil, Portos e Aviação Civil, Dr. Darío Reis Lopes. Pedimos que permaneçam na mesa apenas os ministros e o governador. Agradecer a presença e fazer um agradecimento especial em nome de todo o ministério, e, em particular, em nome de toda a equipe que trabalha com a aviação civil, a todos os parlamentares, pela aprovação na Câmara do Acordo de Céus Abertos com os Estados Unidos. Isso é muito importante, faz parte do elenco de medidas que nós precisamos, parte a gente consegue fazer, parte nós precisamos dos senhores. Nós, trabalhando juntos, nós vamos conseguir recuperar aquilo que o ministro Moreira Franco falou, de uma melhor, uma maior cobertura espacial do serviço de transporte aéreo no Brasil. Bem, hoje nós estamos dando mais uma etapa, mais um passo no programa de aviação regional. É um programa que ele começou fazendo uma avaliação de potencial no Brasil. Foram contratados 270 estudos de viabilidade, dois estudos de viabilidade foram feitos pela própria equipe, essa equipe competente já colocada pelo ministro Moreira. E desses 272, nós montamos uma rede com 190 unidades. Essa rede regional conversa, ela se relaciona com a rede metropolitana, nos aeroportos da capital, e com a rede de aeroportos locais. De modo a você ter aquilo que a gente pretende, que é maior cobertura espacial dos serviços, a presença da infraestrutura em mais pontos do país, de modo a facilitar o acesso ao Sistema Nacional de Locomoção. Desses 190 aeroportos que compõem a rede regional, 177 estão elencados para receber algum serviço. Nós fizemos uma priorização em função do impacto que a obra vai ter em termos de área de influência, do interesse em operação, ou seja, nós estamos fazendo obra onde a iniciativa privada quer prestar serviço, ou seja, garantindo já que o dinheiro público vai ser transformado em serviço através da iniciativa privada, e principalmente as condições de sustentabilidade do local. Então, desde 2013 até agora, nós entregamos sete obras, são 400 milhões de investidos. Nós temos aí, desde a primeira etapa de Santo Ângelo, Correia Pinto, Balizamento, a primeira etapa de Vitória da Conquista, Jericoacoara, Aracati e Fernando de Noronha, nesse primeiro conjunto já entregue. E nós temos em andamento mais 22 empreendimentos que estão cobrindo praticamente o país inteiro. Esses empreendimentos chegam a um total de 800 milhões. Na etapa de hoje, nós estamos incluindo mais 11 aeródromos que vão desde Chapecó, que é o mais ao sul, até Araguaína, que é o mais ao norte, no Tocantins. Ou seja, nós estamos começando... Se vocês olharem a figura, o que é verde, o que é azul, o que é amarelo, nós estamos começando a cobrir com obras todo o território. Mais uma ou duas fases. Nós vamos cumprir a missão dada pelo ministro de fazer a cobertura espacial integral de todo o território com unidades que possibilitem a prestação de serviços regulares de transporte aéreo em todo o país. Esses 11 perfazem investimentos de 124 milhões, que vão desde grandes reformas, como é o caso de Chapecó, com ampliação terminal, até ajustes necessários à operação aérea, como é o caso do aeroporto de São Carlos, no estado de São Paulo. Ou seja, não há uma preferência. O que é, vamos ver a necessidade, vamos ver onde é que a gente pode impactar para trazer mais rápido a iniciativa privada e prestar serviço para o cliente. E aí, nós caminhamos juntos e hoje estamos fazendo mais essa etapa. Num breve resumo, o que nós temos entre as diversas formas de relacionamento também. Temos de convênios tradicionais, temos de compromisso, TEDs, transferências, descentralização de recursos para o comando da aeronáutica fazer obra na Amazônia. De modo que, atendendo a uma orientação do ministro, quem está fazendo a obra é o ente federado. Fica mais fácil de ser fiscalizado pelo cidadão, a aplicação é mais eficiente, é local. E nós estamos aqui, depois dessa fase, para ajudar, para orientar, no sentido de otimizar o recurso que está sendo descentralizado. Os investimentos, como já foram colocados aí nos 11 aeroportos, de modo que, nessa etapa, a gente chega praticamente a um bilhão de investimento programado desde 2013 até o próximo ano na aviação regional. E estamos aí com os 34 aeródromos entre entregues e andamento, mais os que estão assinados, chegando a mais da metade da meta que o senhor estabeleceu para nós, ministro, dos 50 a 58 prioridades, que nós, com certeza, vamos atender até o final do ano que vem. Muito obrigado a todos e, como já foi dito, agora é avançar. Agradecemos as palavras do secretário nacional de aviação civil. E agora daremos início às assinaturas dos termos de compromisso para a realização de investimentos em aeroportos regionais. Convidamos o prefeito municipal de Jataí, Goiás, Vinícius de Cecílio, para assinar o termo de compromisso para a realização de investimentos no aeroporto municipal de Jataí. Convidamos a bancada do estado de Goiás para o registro fotográfico. Estamos acompanhando ao vivo de Brasília a cerimônia de assinatura de termos de compromissos para melhorias em 11 aeroportos regionais de todo o país. As iniciativas fazem parte do programa Avançar. Esta cerimônia que estamos acompanhando ao vivo acontece no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Conta com a participação do ministro Maurício Quintela e também do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco. Hoje, o compromisso para a realização de investimentos nos aeroportos regionais de Cáceres, Sinop e Tangara da Serra, no estado de Mato Grosso, convidamos o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte. E a bancada do estado para o registro. Estamos transmitindo ao vivo, direto do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, a cerimônia de assinatura de termos de compromissos para obras em 11 aeroportos regionais de todo o país. São obras de reforma, de ampliação, aquisição de equipamentos, sinalização, enfim, melhoria geral do transporte aéreo regional no país, investindo na infraestrutura desses terminais. Participam dessa cerimônia ministros, governadores, deputados dos estados que serão beneficiados com os termos de compromisso, os senadores, as iniciativas fazem parte do programa Avançar. Convidamos a bancada para o registro fotográfico, os prefeitos. Neste momento, convidamos para assinar o prefeito municipal de Cáceres, Mato Grosso. Entre os 11 aeroportos que receberão investimentos a partir da assinatura desses termos de compromisso, três estão localizados no estado do Mato Grosso, nos municípios de Cáceres, Cáceres e Tangará da Serra. O total de investimentos previstos para essas obras é de 224 milhões de reais. Parte desses aeroportos deve receber obras de reforma, de ampliação. Outros terão os recursos investidos na compra de equipamentos, também na sinalização, tudo visando uma melhoria da infraestrutura desses terminais, para que se possa prestar um serviço de melhor qualidade à população usuária do transporte aéreo regional no Brasil. Além do estado do Mato Grosso, serão beneficiados também os estados do Rio de Janeiro, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada. Estamos com imagens ao vivo do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, onde está sendo realizada a cerimônia de assinatura de termos de compromissos para obras de melhoria em 11 aeroportos regionais de 7 estados brasileiros. Um dos estados que vai receber o maior volume de recursos é o Mato Grosso. Os aeroportos mato-grossenses, que fazem parte deste rol de 11 aeroportos regionais, além do Itaperu, na Resende e Araguaína, vão receber recursos do programa Avançado. Conta com uma parceria com o Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro, que, infelizmente, não pode se fazer presente. Para assinar este termo, convidamos a prefeita municipal de Dourados, Délia Razuki. Convidamos a bancada do estado do Mato Grosso do Sul. Em alguns desses aeroportos regionais contemplados por estes termos de compromisso, a previsão é de que as obras sejam concluídas até o final de 2018, como prevê o programa Avançar do Governo Federal. Em outros aeroportos, as obras terão outros prazos para a conclusão. Alguns deles passarão por reformas completas, como ampliação de pistas, ampliação de terminal de passageiros e adequação para a operação, com nova sinalização, melhoria de infraestrutura com a aquisição de equipamentos. O ministro Moreira Franco participa desta cerimônia, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, e discursou minutos atrás, destacando a importância da aviação regional para o desenvolvimento do país. A importância do governo federal fazer estes investimentos também para a melhoria da infraestrutura e da qualidade de serviço prestado à população usuária do transporte aéreo no Brasil. São imagens ao vivo do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. ...de que retornem aos seus lugares para que possamos dar prosseguimento à cerimônia. Entre os 11 aeroportos que vão receber recursos do programa Avançar para as obras de ampliação, reforma, aquisição de equipamentos e, entre outros itens de melhorias, estão três deles localizados no Mato Grosso, nas cidades de Cáceres, Sinop e Tangará da Serra. Outros três são do Rio de Janeiro, Itaperuna, Resende e Angra dos Reis. Tocantins é outro estado beneficiado por estes termos de compromisso. O aeroporto regional de Araguaína também vai receber parte destes 224 milhões anunciados nesta cerimônia, assim como o aeroporto de Jataí, em Goiás, Dourados, Mato Grosso do Sul, Chapecó, em Santa Catarina e São Carlos, no interior do estado de São Paulo. Todos estes aeroportos vão receber recursos do programa Avançar, sendo que parte deles tem a conclusão das obras previstas já para o ano que vem. A meta do programa Avançar do governo federal é retomar obras que estavam paralisadas já há algum tempo e que precisam ser concluídas para disponibilizar à população infraestrutura de transportes, de geração de energia e outras áreas essenciais. ...para a realização de investimentos no aeroporto municipal Serafim Enos Bertasso, de Chapecó, Santa Catarina, representando o estado, o diretor de transportes da Secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina, José Carlos Miller, e o prefeito municipal de Chapecó, Luciano Bulligon. Convidamos a bancada do estado de Santa Catarina para o registro fotográfico. Prefeito e deputados parlamentares de Chapecó, representantes da cidade de Chapecó, em Santa Catarina, acabam de participar da assinatura desse termo de compromisso que vai beneficiar a cidade com as obras de melhoria, melhorias do aeroporto, que é um aeroporto regional de grande importância, não só para a cidade, como também para toda a região sul e a interligação com o sistema aeroviário do país. O prefeito da cidade de Chapecó faz, nesse momento, a entrega de uma camisa do time da cidade, a chapecoense, para o ministro dos transportes, Maurício Quintela. Parlamentares que representam o estado, representam a região de Chapecó, acompanham o prefeito na assinatura desse termo, nesta cerimônia realizada no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Lembrando que são 11 aeroportos regionais beneficiados por essas medidas. Termo de compromisso para a realização de investimentos no Aeroporto Municipal de Araguaína, Tocantins, o presidente da Agência de Segurança, Transporte e Trânsito de Araguaína, Fábio Astolfi. Convidamos a bancada para a realização do registro fotográfico. Araguaína, em Tocantins, é mais uma cidade beneficiada por essa iniciativa do governo federal de disponibilizar recursos para obras de infraestrutura. Hoje, 11 aeroportos regionais estão recebendo o compromisso do governo de financiamento das obras. O subsecretário de transporte, Delmo Pinho. Convidamos a bancada do governo do estado para o registro fotográfico. Para a assinatura do termo de compromisso para a realização de investimentos no Aeroporto Municipal de Angra dos Reis, convidamos o prefeito municipal, Fernando Jordão. O município Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, é um dos beneficiados por esta iniciativa do governo federal de disponibilizar recursos pelo programa Avançar para obras em aeroportos regionais, além de Angra dos Reis, Itaperuna e Resende, também, no Rio de Janeiro, estão sendo beneficiadas com esta medida anunciada hoje. Lembrando que o programa Avançar tem como prioridade a conclusão de obras interrompidas, obras inacabadas, especialmente as obras de infraestrutura, na área de transportes, na área de energia. E hoje, prefeitos, parlamentares das cidades, das regiões, beneficiadas por esta medida, participam desta cerimônia que nós estamos transmitindo ao vivo, direto do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Neste momento, é o termo de compromisso com a Prefeitura de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O ministro Moreira Franco, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, que tem conduzido, tomado a frente neste programa Avançar, participa desta cerimônia, que, segundo ele mesmo, deve trazer um impacto bastante positivo para a população usuária do transporte aéreo regional no país. Estamos com imagens ao vivo desta cerimônia, que está sendo realizada no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Ao todo, são 11 aeroportos regionais de 7 estados brasileiros, que vão receber recursos desta iniciativa do programa Avançar. Destes 11 aeroportos, alguns deles têm como meta a conclusão das obras, já no ano que vem, 2018. Enquanto que outros terão um prazo mais estendido, até mesmo pela extensão das obras, pelo projeto de ampliação, que vai requerer mais recursos, novos orçamentos e prazos maiores. Estamos com imagens ao vivo desta cerimônia, que está sendo realizada no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Aplausos 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 Foram anunciados um total de 224 milhões de reais para serem investidos na aviação regional, considerada de grande importância não apenas para o atendimento às necessidades da população, mas para o desenvolvimento do interior do país. Obrigado. Estamos acompanhando a cerimônia de assinatura de termos de compromisso para obras de melhorias em 11 aeroportos regionais do país. Três deles localizados no Mato Grosso, Cáceres, Sinop e Tangará da Serra. Outros três aeroportos no Rio de Janeiro, Itaperuna, Resende e Angra dos Reis, Araguaína e Tocantins. Convidamos agora para a assinatura do termo de compromisso para a realização de investimentos no aeroporto Mário Pereira Lopes, no município de São Carlos, São Paulo, o superintendente do departamento aeroviário do estado de São Paulo, Fábio Calone. E o prefeito municipal de São Carlos, Ayrton Garcia. Convidamos a bancada do estado de São Paulo para o registro fotográfico. Estamos acompanhando a cerimônia de assinatura de termos de compromisso para obras de melhorias em 11 aeroportos de todo o país. Esta cerimônia está sendo realizada no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Neste momento, o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, acompanhado do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, Estão acompanhados dos representantes da cidade de São Carlos. Os prefeitos, prefeitos, parlamentares da região recebem esse termo de compromisso, na verdade, firmam esse termo de compromisso com o governo federal para a melhoria desse aeroporto na cidade de São Carlos, localizada no interior de São Paulo, na região mais central do estado, uma região que conta com universidades, com indústrias, para as quais a aviação regional tem grande importância para o desenvolvimento local, desenvolvimento regional. Foram ao todo 11 aeroportos beneficiados por essa medida que faz parte do programa Avançar do governo federal, que prevê a alocação de recursos para obras de infraestrutura, muitas delas com o objetivo de conclusão em pouco tempo. Em nome do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa noite. Nós acompanhamos ao vivo de Brasília a cerimônia de assinatura de termos de compromissos para melhorias em aeroportos regionais de todo o país. A iniciativa faz parte do programa Avançar e prevê 224 milhões de reais em investimentos para obras de reforma, ampliação, aquisição de equipamentos, sinalização e melhoria de infraestrutura desses terminais. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, destacou a importância de melhorar a estrutura e a oferta de transporte aéreo à população. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.